A carne suína é procurada pelos consumidores e a bovina segue com baixa demanda interna. Você já acompanha a gente pelas redes sociais? Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. Também em áudio nós temos o podcast em diversos aplicativos como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes. Pesquise aí na sua plataforma favorita por Paracatu Rural, você deve encontrar a gente. Mercado Pecuário Pesquisas realizadas pelo CPEA em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mostram que no balanço do primeiro semestre deste ano, os custos de produção da pecuária de corte dos sistemas de cria e de recria engorda recuaram. Segundo pesquisadores, esse resultado esteve atrelado ao movimento de queda nos preços de insumos para suplementação e dieta do rebanho. Esse cenário traz um certo alívio aos pecuaristas, sobretudo diante da queda nos valores de negociação da arroba do boi gordo ao longo deste ano. No acumulado de 2023, de dezembro de 2022 até a parcial de julho de 2023, a média do indicador do boi gordo CPEB3 no estado de São Paulo registra baixa de 9,04% em termos reais. Os preços do suíno vivo estão em queda no mercado doméstico. Segundo o levantamento do CPEA, esse movimento é resultado da oferta elevada e das fracas vendas de carne, sobretudo nesta segunda quinzena de julho, quando o poder de compra de muitos consumidores brasileiros tipicamente diminui. Esse cenário baixista, porém, não limitou o avanço do preço médio do animal neste mês de julho. Lá em São Paulo, na praça de Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, também na capital e Sorocaba, a média parcial até o dia 25 subiu fortes 10,7% frente a junho, indo para R$ 6,68 o quilo. O consultor Vlamir Brandalize agora faz um balanço no mercado das carnes no Brasil. Enquanto o frango segue batendo o recorde histórico mês a mês, as carnes bovina e suína vivem momentos opostos no que diz respeito à demanda interna. As buscas pela carne suína têm sido maiores por parte do brasileiro. O consultor Vlamir Brandalize agora faz um balanço sobre o mercado das carnes no Brasil. Enquanto o frango segue batendo o recorde histórico mês a mês nas exportações, as carnes bovina e suína vivem momentos opostos no que diz respeito à demanda interna. As buscas pela carne suína têm sido maiores por parte do brasileiro, ainda retraídos pelo preço da carne do boi. O pessoal do boi apostando que deve fechar o mês com calmaria, a demanda interna está bem calma do boi, mas os óleos estão voltados para exportação. Para exportação, as apostas continuam sendo que fecha perto de 170 mil toneladas nesse mês de julho, frente a 167.100 de julho do ano passado. O acumulado de janeiro até o final de julho deve ficar perto de 1.080.000 toneladas, frente a 1.120.000 que tinha no mesmo período do ano passado. Aos poucos vai recuperando as perdas que teve no mês de março e abril e funciona a vaca louca. Com relação a frango, segue com potencial forte e já indicando que estaria perto de 400 mil toneladas embarcadas. Isso supera as 376.200 toneladas de julho do ano passado. O acumulado também já vai pertinho de 2.850.000 toneladas, também com fôlego positivo, frente a pouco mais de 2,6 milhões de toneladas do ano passado. O frango batendo o recorde histórico de exportação mês a mês, acumulado, segue fortíssimo. O frango brasileiro é o mais barato do mundo e o melhor em qualidade e automaticamente avançando a nível global. Suíno, suíno também já acima de 80.000 toneladas. Tudo indica que vai perto de 90.000 no acumulado de julho, frente a 87.800 de julho do ano passado. Suíno também com um bom espaço na exportação e demanda de suíno interna crescendo, buscando cobrir uma fatia do mercado da carne bovina que segue perdendo espaço na gônula. Carne de boi aí, se distanciando do prato de uma fatia da população que vai optando por outras alternativas. Frango crescendo, suíno crescendo, o ovo também avançando forte. Esse é o quadro do setor aí da proteína animal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? A terceira lei de Deus tem um duplo sentido. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Texto que está em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Ele tem tanto uma aplicação temporária quanto permanente. Era uma restrição temporária da antiga aliança, obrigatória apenas até o tempo de Cristo, que sábados deveriam ser considerados dias sem trabalho. A palavra hebraica sabá significa, na verdade, descanso. Os israelitas deveriam lembrar da semana em que Deus criou o mundo e descansar como ele descansou no sétimo dia. O Novo Testamento removeu as restrições de dia. Os cristãos podem ter seus cultos de adoração no dia que escolherem. A maioria das comunidades escolhe o domingo, o dia no qual o Pai criou a luz, o dia no qual Cristo levantou dos mortos, o dia em que o Espírito Santo veio com poder em Pentecostes. A aplicação do terceiro mandamento para nós, hoje, pode simplesmente ser resumida. Lembra-te do dia de sábado. Ou seja, lembre-se e valorize a doce alegria, paz e descanso que aproveitamos por causa da mensagem do Evangelho do perdão nos nossos pecados. Lembre-se do sábado significa estimar a Palavra de Deus. Lê-la e ouvi-la com alegria, regularmente, com vontade, celebrar sua membresia na família de Deus e levantar palavras e canções de louvor. Eis o jeito de se lembrar do sábado. Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Texto que está em Colossenses capítulo 3, verso 16. Em Jesus Cristo você encontrará o seu sábado, o seu descanso. Esse devocional faz parte do plano de estudos Os Dez Mandamentos, do aplicativo Bíblia.com E assim a gente encerra o seu Paracatural, lembrando que a gente volta, se Deus assim nos permitir. Que Ele o abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural